Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo E descrevendo youtubers, mano Vai ser a parte 2 que eu gravei com... Com... Cadê o... Cadê o Gabetas, mano? O Gabetas não é participar do vídeo Enfim, é o DogzinsXD É o Foguetes, o Gabriel aí E a Dandy, a Dandy Maria Eu não sei como é que chama, né? Ela tem cada nome, cada rede social é um nome diferente Mas é a Maria Enfim, a gente vai botar aqui Vocês vão ouvir o pessoal que está mutado Eles estão me ouvindo, deve estar rindo, deve estar me xingando Mas enfim, cada um vai se apresentar Então, eles já estão, né? Por favor, sem bagunça Então, bora lá Cadê o pessoal? Hello, pessoal? Quem começa aí, vai se apresentar Quem começa aí? Primeiras damas, né, gente? Vai! Vai, dama! Vai, dama! Senão eu vou tocar... Senão eu vou tocar um pião pra cima Não, vou deixar ele virar Vou tocar o pião Olha que eu vou fazer checkmate Olha o cavalo, olha o cavalo Olha o cavalo aí, ô dama Olha o cavalo Meu Deus É... Pode apresentar? Não Obrigada Não, tem tempo O vídeo pode ficar duas horas aí, tranquilo Vai ser editado É... Salve, salve, rapaziada Maria aqui, e aí? Nossa, estourou o áudio agora Estourou legal, né? E aí, aí, pessoal? Meu nome aqui é Maria, tá ligado? Legal que tava normal até ela se apresentar Daí foi estourando, né? E aí, galera? Não, não pode Até hoje Nossa Nossa Maria Tron 3000 Maria Raca Tron Não, é Maria Tron, Maria Tron É Maria Tron agora Alguém quer deixar a rede social aí? Obrigado, a gente... Twitch, alguma coisa? Não? É, meu Twitch ainda, gente É isso aí É isso aí, tá na descrição, eu acho Se eu lembrar de botar Vai ter troço Vai lembrar, hein? Vai lembrar, hein? Você vai lembrar, hein, cara Dogzinho Dogzinho tá na... Dogzinho tá na... Tá do lado dela, então vai dogzinho aí Oi, oi, oi Meu nome é Bruno Tenho 16 anos Não, mano, já errou Teu nome é Dogzinho, mano Ah, foda-se Ah, que boa, né? Ó, já começou errado, viu? Dogzinho XD Mais conhecido como Bruno Gameplays Beleza, vai aí, foguete Boa, nem terminei de... Voa, foguete, voa Eu nem terminei de fazer o meu chão Deixa eu falar Tem um canal na Twitch aí, se o Rafael Não eles vão deixar na descrição Ele é Michael Twitch.tv barra da agência dele É isso aí Prazer, meu Copa de horas Prazer, mano Quem é que fala... Prazer, meu nome é... Não, não, é... Meu nome é Gabriel Mais conhecido como foguete Getorade Tem várias variáveis do meu nome Sou amigo do Rafael faz tempo Já participei de vários vídeos E é isso aí É... Fala aí, pessoal Tudo bem com vocês? Do nada, né, o cara? Mano do céu Eu vou me apresentar agora Eu tô na fila também Bom, eu sou o Rafael, gente Eu tenho 26 anos Eu tenho 26 anos E o vídeo acaba por aqui agora Tá bom, o vídeo acaba por aqui Muito obrigado Se inscreva aí Deixa o like E é tão aí Vou procurar um psiquiatra Galera Eu vou mandar o primeiro aqui no chat Vai ser no chatzinho, mano Vai ser no chatzinho Mandei, mandei Eu só tenho que achar que é a pasta, né Que eu salvei, não Brincadeira Mano Eu vou mandar o primeiro aqui Dá uma giradinha no fone Dá uma giradinha no fone Tira e coloca do PC Mano, o que que eu enviei, cara? Becacedo.gif Gif Que foda Mano Foi Foi, desculpa, gente Desculpa Ó, esse é o primeiro Quem é Lembra, né Descrever Eu nem expliquei o que vai ser, né Pera aí Pera aí que eu não expliquei, mano Vai ser É pra descrever com uma palavra O youtuber Legal que eu só larguei a imagem, né Becacedo.gif Todo mundo falando uma palavrinha linda e maravilhosa A saúde cada vez Vai, Maria Vai, Maria É o quê? Estranho Estranho O meu é .gif 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 O meu Eu vou mandar pra ele É sei lá, mano Brasil Brasil, mano Brasil Brasil, mano O meu claramente vai ser bilada, né Esse aqui é só pra quem é raiz, né O radipa um mole Mano Mano Esse aqui Próxima Vai ser gif Também Cara, eu não sei nem quem é Mano, é só É pra falar uma palavra, mano Foda-se o que é Tá, tá bom Pode crer, vai Vai, vai E só pra constar É a Bruna Gomes, tá Ah tá Ah tá Ah bom Legal Bonita Tá, e aí A minha palavra aqui é Bapum Quê? Bapum Bapum Eu entendi Papum Eu entendi Bapum também Papum Caraca, mano Como assim Papum Que eu ia falar pra ela Sei lá, mano Interesseira Interesseira Eu só consigo pensar em Felipe Neto, mano Quando eu vejo Ah, Bruna Gomes É, esse tá Nossa, agora que o cara lembrou, tá ligado Não, não Mano Vou mandar um aqui muito bom Ponto gif Ah não, mano Foi ponto gif de novo, velho Não, pera aí Na moral Cara, por que que salvou ponto gif, mano? Eu vou ter que cortar essas merda Mano, foi vários ponto gif Por que que é gif, velho? Parabéns Eu tô aqui modificando os JPG pra os jgif E aí, zens Cara, canela Oi? Canela Matheus Canela Canela Mano, eu não sei se pode divulgar outro canal Mas por causa do Coisa Nossa, tá ligado? Eu lembro dele, lembro do Canela Não sei se pode divulgar Vou já Vou barrar teu áudio Tá Minha palavra aqui Gostoso Gostoso Nossa, chegou a doer o meu ouvido aqui Foguete? Oi Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, mano Tranquilo É... Sei lá, velho Dançar Dançar Eu botaria como gênio Esse cara é um gênio, mano Gênio? A minha outra opção pra isso seria Banana Gênio com J, né, mano? Pelo amor de Deus Gênio de gif Próximo Bom, eu já vou dar um mião, né? Ui Ui Rostoso Víking Víking? Tipo Cara, eu olho pra ele com essa barba Eu não consigo ver Não consigo não ver um viking O meu é, sei lá Gaúcho, mano Gaúcho Gaúcho, ele é gaúcho É É de tubarão Caraca, não sabia, mano É o original de tubarão Tubarão? Eu acho que é tubarão Não, pera Tubarão é Santa Catarina, né? Ah, foda-se É, eu ia falar, tipo Caralho Mano, pra mim Eu vou chamar ele de Ô, eu sou que sua Não, brincadeira É Cara, capaz Sei lá É o Luba Não tem outro Luba TV Não, tá ligado TV Não, daí é duas palavras, cara Cara, esse aqui eu não sei ser um youtuber, mano Mas foda-se igual Ah, mano Tá no YouTube É, é youtuber Foda-se É, tecnicamente É o teu canal dele Vai Eu vou falar Tom Perro Freezer, mano Freezer Freezer Bigode Bigode? O cara nem tem bigode, velho Claro que tem bigode E o meu é Fabio Fabio What the hell, mano? Agora tá assim Tá, me dá o contexto Quem que é essa pessoa aí? É a Camila Loures Acho que é Camila Loures Isso aí, mano Ah, bom Não conheço Isso aí nem é, velho Só tem a menor ideia, mano Ui Ui Eu já vou dar a minha também, então Argola Argola Nossa, o cara tá descrevendo o que tá vendo, tá ligado? Laranja, né? Tipo Cara, eu vou botar como refrigerante É que ela fez um vídeo comprando, tipo, todos os refrigerantes do negócio Eu consigo lembrar disso? Ah, bom Ah, que medo Não posso opinar, porque eu não sei, mano Cara, fala qualquer coisa, velho Tu sabe, mano, que qualquer coisa comigo é tipo Azul Não, não Fora, peru Peru de Natal Não, não Sei lá, vou dar pra... Vou dar pra ela O Guedes tá meio esquisito hoje É peru, vou dar... Eu vou dar primeiro Eu tô te confiando Eu vou... Ai, ai Eu vou... Ela acabou de imitar a mulher do Top Term agora Ai, ai É, mas eu sei que essa é minha especialidade, pô Mostra o teu dom pro Brasil, valendo Você, né, Cristina? O novo Omega 3 Meu Deus, cara Faz dor pra pele Cara, eu vou dar o meu, o Chevette Acabou Chevette Caraca, mano Ela tem um Transformers agora Hum, esse aí Ah, mano, esse aí vocês conhecem, né? É isso aí não, hein? Erva, caralho Erva Maconheiro Bolsonaro, maluco O filho do Bolsonaro Pra se poder ser um negócio Eu quero dar maconha pra ele Tá, peraí, vocês falaram as palavras, mano? Eu falei maconheiro É, o Disney falou erva Não, não, os dois falaram erva, cara É erva Não, é erva É erva, caralho É erva, caralho É erva, é erva Você é louco, meu irmão Você é louco, meu irmão É erva, meu Deus Eu vou mandar a minha O cara vai É beatbox agora Oh, yo Eu vou mandar a minha Yo, yo Eu vou mandar a minha aqui DJ Rafael Nunes A explosão do momento Que merda, hein? Cara, vai ter que ver Esse carro de som Passar aqui na minha É, mas eu faço isso aí mesmo Já vai o próximo Os caras tão viajando Já tô mandando Ah, isso aí? Isso aí? É pra eu dizer isso aí, assim Eu começo E girl E girl Ah, mas tá tomo na cara, né? Oh my god Eu vou dizer Ô, gente, não é tão difícil Isso é uma palavra, mano Mano, cancelar Cancelado Cancelado? Twitter Twitter? Não, bota o caminho Bota o caminho, bota o caminho Não Não Poxa, crush Aqui é democraticamente falando É, os caras tem que aceitar Eu voto não Não Então já era Não troca Não tinha pra votar Olha, o que eu já falo Não está fazendo curso de direito, hein? Que, que, que Que, que Ah, ah Tá, tá, tá Pode trocar Com o que tu quer falar Cringe Ah, essa foi boa Cringe Hum, deixa eu pensar Rosa Sei lá Rosa? Nossa, o senhor Cara Eu não tô criativo Desculpa A coisa mais criativa Que eu falei Foi em ponto de É, essa foi E foi É que foi depois, né? Tipo A primeira Hum Cara Ah, é metaforando? Não, não Eu vou falar a minha aqui direto já Eu vou falar a minha aqui Sergio Moro Olha aqui, ó Amogos Amogos Eu vou dar o meu Sobrancelha Sobrancelha Eu vou falar metaforado Nossa, essa foi a original, hein? Alpô Alpô Vai Temido 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 pela sociedade Nossa, se aprofunda, hein? Eu tava achando que alguém ia mandar luta Porque ele tá fazendo posição de luta ali, mano Próximo Corno Eu juro que eu não sei Corno Eu não sei quem é, mano Caraca, mano É o Alok, mano É o Alok É o Alok Mano, é o Play Hard, velho O mito do Free Firezinho Misericórdia Essa é a palavra dela Misericórdia O cara já falou corno Corno, misericórdia Eu acho que o meu Eu vou falar Alok Alok Eu vou falar Alok Boi Boi Caraca, mano Boi Tipo Do nada, mas beleza Vamos ver Próximo Cara, eu tô rindo até agora da piada Caralho, aí sim, hein? Academia Tá bom O legal é que a imagem não carregou aqui, mano Tá meia hora Pontos Diff Cara, pra vocês apareceu a imagem Pra mim tá uns dois pontinhos dançando na tela Eu vou mandar Eu vou mandar no grupo do Rafael Nunes Pontos Diff E vou deixar, mano Cara, foda-se Os caras que lutem Hum, até bom, hein? Dinossauro 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 Ah, mano Caralho, é isso aí? Ai, mano Anime Anime Boa Amine 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 Vou falar Mickey Entendeu? Amine e o Mickey Nossa Humor e pinhadas Nossa Humor e pinhadas Humor e pinhadas Humor e pinhadas Humor e pinhadas Ah, mano Enfia hipotenusa, galera Enfia hipotenusa Pô, esse véu é próximo Ah não Amoeb Não, não Ah não É, não Deixa eu falar Amoeb Acho que é ADR o nome do negócio deles ADR Sim, tá na camiseta ali, ó ADR Xclitóris Ah não, pera Xclitóris Ah não Cara, eu vou botar corno Não sei porquê Errado, não tá Caraca, mano Ou tarado por anões Dá pra ser uma palavra maior? Hashtag tarado por anões Cara, é um bagulho absurdo Não vamos entrar em polêmicas aqui, né Daqui a pouco aparece no No treta news lá Youtuber diz que Resende é tarado por anões Não é assim que você entra no treta news, não Vá, desculpa O cara é Não, não, não O cara é o profissional De como é entrar no treta news Treta Treta news Treta E treta Teta news Perfeita Nossa Enfim, vocês querem dar a última palavra aí, mano? Eu quero Segue lá na Twitch, porra É Se o Rafa não botar na descrição Eu vou atrás dele e sequestro ele É isso aí Caralho Olha Olha, como o Rafael Como o Rafael já divulgou Muitas vezes o meu canal Ele vai ter que divulgar de novo Não tem Não tem Tipo Ah, divulgou várias Não, vou divulgar de novo, porra Foda-se Vai divulgar de novo Divulgue, divulgue Muito obrigado por ele Ter me convidado Pra gravar, né Porque Nunca dá Pelo menos E é isso aí Tamo junto Me segue na Twitch Faço live De vez em quando Parei Deu uma desanimada Porque aconteceu uns bagulho aí comigo Que deu Tudo errado Yeah E aí Yeah O cara mandou um Yeah No meu Yeah Yeah Oh yeah E aí É isso aí, mano E aí Obrigado E o que eu já falo Antes que eu me continue dando crachá Pra mim comprar cachorro Obrigado Pode crer Pode crer Todo mundo se reunindo E comendo peito de peru Enfim, gente Deixa o like Se inscreve aí no canal E enfim, mano Nem sei quando é que vai sair esse vídeo Mas Ainda bem que eles estão mutados Eu tô escutando eles não Enfim Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui